Reunir estratégias para incentivar o aumento da fabricação de semicondutores no Brasil e sair da dependência da importação do produto. Essas foram as metas de um seminário internacional organizado pelo Ministério das Relações Exteriores. Os microchips ou semicondutores são componentes feitos a partir do silício, fundamentais para vários equipamentos usados no nosso dia a dia, inclusive na indústria de veículos e de máquinas agrícolas. Com a pandemia de Covid-19, o produto ficou escasso e encareceu. Todo mundo reduziu a demanda. Aquela demanda que foi reduzida foi também impactada pelos lockdowns que afetaram os países asiáticos. O processo produtivo do semicondutor não é um processo produtivo rápido, ele demora meses, semanas, e que aí acabou sendo um efeito dominó. Para discutir estratégias brasileiras para o aumento de produção e competitividade no setor, o Ministério das Relações Exteriores organizou este seminário. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, entre 5 e 7 milhões e 500 mil carros deixaram de ser fabricados em todo o mundo no ano passado, por causa da falta de semicondutores. No Brasil, também foi registrada uma queda. Em 2019, foram 2 milhões e 900 mil veículos produzidos. Esse total caiu para 2 milhões e 200 mil em 2021. O Brasil produz apenas 10% de todos os semicondutores usados na indústria brasileira. E o desafio é sair da dependência da importação. Por isso, quatro ministérios trabalham para atingir esse objetivo. O Ministério das Relações Exteriores planeja esforços para atrair empresas internacionais e firmar acordos de cooperação. O das Comunicações cuida para que o país continue com os avanços no mundo digital. O Ministério da Economia trabalha em um plano de desenvolvimento de semicondutores para impulsionar o mercado interno. Um eixo ligado à desoneração da cadeia, o que permitirá o pagamento do tributo apenas na fase de comercialização do produto acabado e nos alinhará com as práticas globais. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações desenvolve projetos que fortalecem as parcerias público-privadas. Iniciativas do CNPq, iniciativas da FINEP, iniciativas da Embrapi, fortalecendo a capacidade de resposta para isso. As perspectivas de expansão da produção nacional de semicondutores são muito positivas. Tanto o Governo Federal quanto o Congresso Nacional estão engajados na promoção da indústria nacional de semicondutores e na inserção do Brasil nas cadeias de suprimento desses componentes.